Oi gente, bem-vindos ao canal Flávia Mundel. A receitinha de hoje é muito fácil, prática, boa para fazer no lanche da tarde e parece pizza, né gente? Mas é tapioca, então você não pode perder. Vamos começar? A receita é feita toda na tigela, então vamos começar aqui a fazer a nossa massa, né? Que é dois ovos. Aí vamos bater um pouquinho. Vamos acrescentar uma xícara de tapioca, daquelas hidratadas que você já comprou no supermercado. Aí a gente dá uma misturadinha e vamos colocar agora o sal e o orégano, né? Para dar aquela lembrança de pizza, né gente? Toda pizza tem que ter um orégano. Aí você mistura bem e vamos acrescentar agora a mussarela ralada. Aí tá pronta a nossa massa. Vamos levar para uma forma redonda que tem que estar bem untada com óleo, tá? Aí você cuida para espalhar o queijo, né? Para ele não ficar num lugar só. Se você quiser uma massa mais altinha, você vai colocar numa forma redonda menor. Aí se você quiser ela bem fininha, mais crocante, você vai pôr numa forma maiorzinha, tá bom? E leva no forno pré-aquecido por mais ou menos 20 a 25 minutos. Aí você deixa até começar a dourar, igual tá aqui. Se você quiser ela mais torradinha, você deixa ela dourar mais um pouquinho. Aí você põe um recheio que você gostar. Aqui eu tô colocando mussarela, palmito, milho, tomate. Mas você pode colocar um frango desfiado, um atum. Vai ser até melhor, né? Vai ter mais proteína aí. E é um lanche maravilhoso, né, gente? Vocês viram tanto que é fácil? Então se você tá gostando dessa receitinha, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário pra mim, tá bom? E aí depois a gente volta essa pizza pro forno, né? E vamos deixar dar uma aquecidinha pra derreter um pouquinho do queijo que eu coloquei aqui, né? E é bem rapidão mesmo. Você pode até pôr na função grill, se você tiver aí na sua casa. E pronto! É só chamar a galera e servir essa delícia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima! E aí